o salve rapaziada mais um vídeo no canal e hoje eu tô trazendo para vocês aí que voltou a promoção da gamepad ultimate e é três meses a 5 reais em e essa gamepad ultimate você pode estar usando no tanto no box 360 no one e no series e depois dos três meses ela volta para 44 e 99 um mês mas vale a pena você está assinando aí e daí pra quem tem one você vai estar assinando a gamepad ea player também está jogando fifa e os outros jogos mas e para quem é no 360 vai estar assinando aí três meses a 5 é mais vantagens que essa e pra você tá conseguindo essa tá conseguindo essa promoção e você não pode ter eu acho que você não pode ter assinado nenhuma das promoções anteriores que era aquela de um real final e essa também eu tinha outra de três meses eu acho também cinco conto mas mas bem se você quiser assinar essa daqui é só você vir inscreva-se aqui por sim então eu vou tá pedindo cinco aí para o teu pai para tua mãe para tua avó para o teu tio padrinho sei lá pede cinco para alguém aí você tá comprando a gold eu vou deixar o link na descrição assim que você entrar escrever vai entrar nessa tela aqui e você clica em entrar eu só não vou continuar aqui na página porque não vai pedir eu meu cartão de crédito é uma parte aqui ó ele vai pedir o cartão de crédito dá para ser no paypal também né se você tiver conta no paypal e uma conta no paypal você pode usar assim como no paypal e daí e depois que você tivesse nada aí tiver passado os três meses você pode tá cancelando antes que der os três meses e mude para o 44 e 99 por mês vou deixar o link para você tá cancelando é o link vai te levar para essa tela aqui eu não coloquei o meu cartão aqui eu coloquei uma conta aqui que não tem nenhum cartão mas ele vai aparecer bem aqui nessa parte aqui ó é só se cancelar antes que e cobre os 44 e isso vai ter pagado eu cinco aos três meses então é isso pessoal espero que tenham gostado do vídeo quem puder deixou o like e quem puder também compartilha ele valeu é nóis até o próximo vídeo